Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diogo com mais um vídeo de resolução de questões da banca Conscan. Tá ok galera? Hoje nós veremos a matéria relacionada à legislação educacional, especificamente ao estatuto da criança e do adolescente. Bora pra questão galera? Bom, antes da continuidade, eu peço para que vocês aí se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like, curta e compartilha. O enunciado do texto, referido à questão, diz o seguinte galera, com base na lei 8069, de 13 de julho de 1990, a ECA, analise os itens abaixo para assinar a alternativa correta. Então a primeira afirmação diz o seguinte, o indivíduo de 12 anos e idade completos, segundo o ECA, é considerado uma criança. Vamos só recapitular esse assunto galera, a legislação do ECA, lá no artigo 2º, diz o seguinte, O cidadão, o indivíduo, até 12 anos, incompletos, é considerado criança. E o indivíduo entre 12 anos, no caso completos, até 18, é considerado adolescente. Então no caso aqui, como o assunto está relacionado, a idade dele está completa, ele não pode ser considerado uma criança, tá ok? Ele é um adolescente, tá ok galera? Então essa afirmação é falsa, a base para essa resposta é lá no artigo 2º do Estatuto. A segunda afirmativa diz o seguinte, o indivíduo que completar 9 anos de idade completo, segundo o ECA, é considerado uma criança? Ora, com certeza né galera, 9 anos, está dentro do limite até 12, incompleto, logo é considerado criança. Então essa afirmação é verdade. A base também é o artigo 2º do referido Estatuto. E a terceira afirmação diz o seguinte, o indivíduo com 11 anos de idade incompletos, segundo o ECA, é considerado um adolescente? Não galera, não é considerado um adolescente. Nessa situação ele continua sendo uma criança, tá ok? O erro da questão está aqui, ele é considerado então uma criança. Então a sequência correta é falso, verdadeiro e falso. Então somente a 2 está correta, né galera? Então a alternativa correta é a alternativa C. Pessoal, essa questão é a resposta correta, é a alternativa C. Então vamos confirmar com o gabarito, tá ok? O gabarito deu a alternativa correta. Mas uma questão, a gente vê que essa banca com os cães, ela tem um hábito galera, de cobrar, sempre está cobrando, a questão relacionada a quando que a lei considera um indivíduo como criança, como um adolescente, tá? Então é típico dessa banca fazer esse tipo de cobrança. Então mais um vídeo para vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal galera, se vocês gostaram, dão uma curtida no vídeo, tá? Comenta, compartilhe. E eu deixei também outros dois vídeos aqui, a título de recomendação para vocês terem, tá? Para vocês verem, para vocês terem, deixar seu like. Eu deixei também uma playlist de resolução de questões dessa banca com os cães. Até a próxima galera, muito obrigado pela força.